Você falou um pouco aí sobre o estresse e a ansiedade, né? Como que isso influencia para um parto premaduro? Olha, o estresse e a ansiedade vai influenciar por conta do cortisol, tá? Então, o cortisol na corrente sanguínea, ele vai para o bebê via cordão umbilical. Então, placenta, antigamente se achava que a placenta, ela era como se fosse um filtro, né? Que as impurezas não passariam por ali. E hoje a gente sabe que ela é um filtro, mas sim, muitas coisas nocivas passam, né? Tanto é que o fumo, a bebida, os teratógenos em geral, podem e passam, né? Para o bebê, então eles se tornam até teratógenos, que são coisas que a gente deve evitar durante a gestação, porque pode influenciar em nascimento prematuro, em anomalias, má formação fetal. E a questão do cortisol é o seguinte, ele vai via cordão umbilical para esse bebê. Alguns estudiosos, eles percebem, né? Que o diâmetro do cordão umbilical, mas tem lá um diâmetro desse cordão. Conforme esse cordão, né? Que tem essa comunicação mãe-bebê, né? Das substâncias que são passadas para a mãe e as impurezas que são retiradas dali também, que vão para o organismo da mãe, para a sua mãe poder fazer cocô, xixi e eliminar isso. Então, é uma dinâmica mãe-bebê, uma comunicação mãe-bebê que existe aí. Mas esse cordão umbilical, então, conforme ele vai recebendo o cortisol, ele vai tendo uma... Ele vai, ó, né? Fechando. E vai dificultando a passagem, então, desse fluxo sanguíneo. E esse bebê, ele vai tendo uma maior dificuldade para receber as substâncias nocivas e também de retirar essas substâncias nocivas ao desenvolvimento da criança. Aumentando, então, a necessidade dessa criança nascer antes do tempo. Por isso que há muito nascimento prematuro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.